Oi, galerinha, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, a Ana, dá um oi, Ana. A Ana está aqui com a gente, estamos fazendo uma festa do pijama. As meninas estão aqui, elas estão dançando. E estão fingindo que é peito, que é bunda, estão fazendo arte. Eu estou muito obrigada, tá vendo? Eu vou lá, viu? Eu sou a filha dela, saindo daqui correndo. E no vídeo de hoje, a gente, as meninas estão aqui. Elas não sabem. Estão em cinco meninas, gente. A Totô, a Vi, a Laura, a Isa e a Ana. E a gente está gravando vários vídeos, tá? No decorrer da semana, vocês vão ver as brincadeiras e tal. E como elas vão dormir aqui, a gente vai fazer tipo uma festinha. A gente botou, olha isso aqui. A galera ainda não sabe o que a gente vai fazer. Olha isso aqui, botamos colchão na sala, vai caber tudo. Tem que caber todo mundo aqui. Aí eu comprei esse óculos pra gente fazer foto. Essas bexigas, né? Essas bexigas que eu não peito, né? É, ó. E a gente comprou essas bexigas, abre aí, Ana. Elas são neons. Elas são neons aqui, ó. Olha que legal. Bora encher? Bora. Já elas vêm. Elas vão vir por ali, ó. Vamos encher. Elas são neons. E eu comprei esse aqui também, ó. Enfim, pra gente fazer uma festinha. Depois a gente vai fazer pipoca, brigadeiro. Bota um aí. Qual você quer? Vou colocar um. Vou colocar... Ah, todos são iguais, né? I love you festa. Cadê? Eu amo festa. Vou colocar esse. E aí também tem esses óculos. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver. Tem que ter os óculos. Balada, né? Uma pose pra foto. Vai lá mostrar pra elas, pra ver se elas vêm. Ajudar. Pegaram na parada. Dá um oi, galera. Oi. Cadê a animação? Vocês não estavam dançando lá? Oi. Oi. Oi, cara de boi. Tudo bem? E aí o pirce aí? É o pirce na puta. É o pirce na puta. Ela tá com o peitão desse. Ó, cada um coloca. Deixa eu ver o seu. Open bar. Que tira esse aí, ó. Ó. Open bar é de bebida. Daqui. Daqui, Liza. Eu tô com festa top. Essa. Eu tô com festa top. Open bar é de bebida. Pronto? Festa top. Pode. Faz uma pose aí. Tchê. Tchê. É o pirce? Você pegou? Olha o pirce. Vamos fazer uma festa, então. Vamos encher. Olha que lindo, galera. Deixa eu só ver se é nenhum. Olha aqui, ó. Tá. Apaga a luz pra gente ver se é nenhum. Ah, normal. Cri, 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 cri. Acende lá. Os enganaram. Acende lá, Totô. E a gente vai encher várias bexigas pra fazer a festa. Cri, olha aqui. Não aconteceu nada. Que susto. Começou a festa. Que bom. Ai, você fez em mim também. Mas eu sou o primeiro. Tchê. Calma. Você tá gravando, né? Eu tô tentando não encher, porque não tá dando. Não, a papo vai encher no... Pá. Você não assustou, não? Não, que susto. Só sobra. Tô na pista. Ó, tá escrito na bexiga. Let's go. Dá pra ver, ó. Let's go. Crush? O que que é crush? Na pra lá. O quê? O que que significa crush, gente? Onde tá escrito isso? O que tá escrito aqui? Em todas, ó. Tô na pista. Crush. Hashtag crush. O que tá escrito aqui? Tá tudo igual. Escreve as duas coisas. Não, não explica o que é crush. Tchê. Explica pra galera o que é crush, gente. Crush é quando você tá gostando de uma pessoa e ela não fala. É, eu tô gostando de uma pessoa. Vocês gostam? Ah, a papo tá gostando de uma pessoa. Tchê. Vem aqui no vídeo falar. Ela é no vídeo. Que queria ter bexiga. Ai, verdade. Eu não pensou aqui. Ela tá gostando de uma pessoa. É o Benjamin. É o Benjamin, tá, gente? Olha. Ela foge, tá? Ela fugiu daqui. A mãe também tá gostando de... E fora a Totô, tem mais alguém que namorasse? Não. Gente, olha isso. Pode ir pra mãe. Você tem uma garadinha? Não, eles têm. Pá. Não, na verdade é só assim. Vocês viram? O meu... Gente, essa festa do pijama tá muito chique, ó. Tem até luz. Caraca. As bexigas encheram? Olha isso. Olha que legal. Até eu vou dormir. Quem dormir primeiro? Silêncio. Acende a luz, acende a luz. Acende a luz. Acende a luz, acende a luz, acende a luz. Olha. Quem dormir primeiro? Vamos fazer um bigode e escrever boba. Vamos fazer um bigode. E vamos escrever boba. Tá? Eu sei quem vai dormir... Eu sei quem vai dormir primeiro. Enfim. Ó, encheu as bexigas. Muito legal. Pá. Ai. E vamos estourar a pipoca e fazer chocolate? Vamos. Vou lá fazer pipoca e chocolate. Pá. E vocês assistam até o final pra ver quem vai dormir primeiro, né? Agora apaga a luz aí pra ficar gostoso. Olha que relaxante, gente. Que legal. Olha que gostoso. Eu vou dormir. Ah, não. Olha isso. Gente, olha o que eu preparei. Pipoquinha pra gente. Fiz brigadeiro também de colher. E doce. Elas vão amar tanto. Vou lá levar pra elas. Quem quer pipoca? Pipoca. Ah, vou colocar aqui. Brigadeiro de colher. Brigadeiro de colher. Vamos colocar aqui. E docinhos. Gente, esse da minhoquinha. Colorido. É tão gostoso. Pronto o nosso banquete pra essa noite das meninas. Gostaram? A gente tá igual. Quem gostou? Eu. Gente, esse docinho é muito bom, pelo amor de Deus. Ah. Olha quanta coisa gostosa. Quem vai comer? Esse tá muito quente. Então vamos deixar pra depois. Uma colher pra cada uma. O salgado primeiro, doida. Primeiro você come o salgado. Depois o doce. Não é, galera? É. O que você tá comendo doce aí, cara? Você também? Olha aqui, ó. Tá todo mundo filme. Todo mundo comendo doce. É salgado primeiro. Abre a boca aí. Vamos acertar na boca. Vamos acertar na sua boca. Ana, vai. Vai, tutô. Tá comendo doce, né, malandrinha? Momento errando na boca da tutô. Mano, sou doce. Toca aí, toca aí, toca aí. E é isso. Elas acabaram com o doce em meia hora. A pipoca tá cheia. Não, agora não sobrou nem em 10 minutos já. Não sobrou nenhuma minhoquinha. Olha lá. Agora elas estão atacando o brigadeiro. Vamos fazer um brinde de brigadeiro? Vai. Dois, três e... Vai. Vem, tutô. Viva as meninas. Vem. Vem, eu não vou relar em você quente. Vai, logo. Dois, três e... Brinde as meninas. Uhul. Agora come com ela. Come aos pouquinhos. Quem que gosta de brigadeiro, gente? Eu. É isso. Estamos aqui batendo um papo, né? Todo mundo batendo um papo. Não? Você tá fazendo o que, então? Queimou a língua aí? A gente tá batendo um papo. A gente já jantou. Não, e minha amiga. Sabia que a peça do brigadeiro é um porco? E eu... Não. Meu papai. Eu tô repetindo... Oi, Isa. Não, eu digo que você tiver isso porque eu ia baixar. Eu vou contar uma piada pra você, Isa. Conta uma piada. Eu também quero ouvir, Vi. O que a mesa falou pra xícara? Ai, que sabonha tá quente. Essa foi legal, né, Tantô? Essa foi legal. É isso. Estamos aqui batendo um papo. E depois, agora... Agora vai... O que nos resta... Agora o que nos resta é depois dormir. E o nosso convidado é... Quem dormir primeiro vai levar a trollagem. Então... Não, só o primeiro. Eu vou gravar e filmar pra vocês. A gente vai filmar. Nem a pau que vai ser você. Você dorme tarde? Quem que vocês acham? Quem é? Quem vocês acham? A minha mão. Fala que não vai ser eu. Não vai ser eu. Tia, mas eu e a Bela já ficam lá até amanhã ser acordadas. Vamos ver, então. Eu tô evoluindo. E não... Eu tô evoluindo, gente. Então vamos ver. Eu vou gravar pra vocês. Gente, essas meninas sempre dormem cedo. Mas hoje elas não tão dormindo. E são uma hora da manhã. Todo mundo acordado. E quem tá com sono sou eu. Eu acho que tô achando que quem vai pagar a pena vai ser sou eu. Tô com muito sono. E elas não dormem, cara. Vou lá mostrar pra vocês. Estão a pique. O que que eu faço? Seis horas e meia depois. Dez anos depois. Ô, gente. Eu não consegui nem terminar o vídeo. Tá? No momento exato do vídeo. Porque eu estava com tanto sono. Vocês não têm noção. Eu vou botar a foto aqui, ó. Do lado. Dessas meninas dormindo. Elas ficaram tão assim. Aceleradas com... Porque eu falei que ia trolar, né? Quem dormisse. E ninguém quis dormir. Tá? Era duas horas da manhã. Todo mundo acordado assim regalado os olhos. Ninguém dormiu. Aí eu fui lá. Botei ódio. Falei. Vocês quer saber? Todo mundo vai dormir. Bora dormir. Falei. Não vai ter trollagem então. Daí no momento que eu falei que não ia ter trollagem mais. Elas dormiram. Então elas foram dormir duas e meia da manhã. Duas e meia da manhã. E daí eu estava sem forças. Pacotei. Enfim. Se divertiram um monte. A gente brincou um monte. Espero que vocês tenham se divertido também assistindo a gente. E é isso. Acompanhe os próximos vídeos. Que vai ter muitos vídeos durante a semana aí com elas. Então é isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.